Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o Switch, cara Porque tá começando a ter muitos rumores do Switch 2 A Nintendo ali falou que não vai mostrar nada agora, mas a partir da metade do próximo ano ali A gente pode ter algumas informações até o ano fiscal, o fim do ano fiscal, que é março do ano que vem Então em breve a gente vai ter informação do Switch 2 Eu quero comentar um pouquinho sobre o fato da necessidade de sim ou não ter um console mais forte Potente talvez acima de um Series S ou igual a um Series S Será que é essa a necessidade que o Switch precisa? E quais os pontos positivos e negativos disso? Vamos conversar sobre o Switch no geral, os rumores que tá rolando Mas antes de mais nada eu só quero falar da parceira aqui desse vídeo aqui, que é a Bonoxis Que é ali uma loja que vende gift cards bem tradicional, bem confiável também Onde você encontra diversas seleções de gift cards pra vocês Mas também agora, gift cards de Nintendo Switch, onde você pode pagar no Pix ou parcelar A gente tem inclusive as opções aqui de consoles né E além de outros consoles a gente vai ter várias opções que a gente pode comprar gift cards da eShop E jogos da Nintendo, onde você pode pagar no Pix ou você pode parcelar né Além do cashbackzinho que você ganha Então é uma ótima oportunidade aí, se você tem seu suitão, você tá querendo pegar jogos né Você tem uma praticidade muito boa e uma confiabilidade da Bonox pra você poder comprar Então o link vai ficar aí na descrição pra vocês beleza, cola lá e vambora pro nosso vídeo Então galera, tá rolando né, a gente teve um pequeno vazamento, vazamento não né, humor de vazamento Sobre o Nintendo Switch 2 né, que não tem o nome fixo ainda Mas que ele teria a princípio 12GB de RAM, conta por exemplo 10GB de RAM do Xbox Series S né Claro, tem outros specs ali, outros detalhes, por exemplo o Xbox ele é AMD, aqui é NVIDIA O que pode criar outros aspectos, outras diferenças em relação a esses consoles né A gente pode talvez ter ali um... Ter ali um DLSS no caso do Switch Que talvez possa aliviar muito a barra pra rodar alguns jogos em melhor resolução Que é uma tecnologia aí que é exclusiva no caso da... Que é exclusiva no caso da NVIDIA né, e que na AMD é feita via software Algo que tá sendo até visto pela Sony aí né Pra no Playstation Pro ela ter o próprio upscaling dela, que é o PSSR Que seria meio que pra hardware, pra contrabalancear ali o fato do DLSS Então a gente pode ter uma tecnologia de DLSS no Switch 2 né Melhorando gráficos, desempenho e tendo algo talvez próximo Ou até igual que a gente tem no Xbox Series S E aí a gente entra naquela discussão O público do Switch, ele é um público que a gente sabe Que assim, o Switch não é um console de gráficos, é óbvio né Embora a Nintendo faça muito milagre, tipo Zelda Tears of the Kingdom Que é maravilhoso ali, e eles fazem um milagre dentro daquele hardware que ele tem O foco do Switch não é esse E o Switch tem necessidade de ser bom, assim, poderoso Assim, eu acho que ele vai ser óbvio que superior ao Playstation 4 Mas será que ele precisa estar superior a um Series S Ou chegar próximo a um Series X, sei lá Pra competir direto com esses consoles? E pra mim a resposta é não Isso porque o público do Switch, ele é um público um tanto diferente E a Nintendo, ela tem um modo bem diferente ali de fazer os seus jogos Os jogos da Nintendo, eles não tem um grande apelo gráfico Igual os jogos que a gente tem nos consoles Que são os que eles triple ways com gráficos lindos né Por mais que muita gente faça aquelas montagens de Zelda, Ocarina Rolando na Unreal lá, com aqueles gráficos no talo O foco não é esse O foco da Nintendo é criar jogos divertidos Jogos interessantes, mas com um estilo artístico diferente Geralmente algo por mais cartoon Pro estilo dela, que não é um estilo extremamente realista E tá de boa fazer isso né A Nintendo, ela tem ali formas de abordar os seus jogos Que são muito legais né, porque ela consegue manter títulos grandes dela E ao mesmo tempo ela lança títulos menores Pra meio que vender né E conseguir lá na frente investir nesses outros triple ways dela E isso é uma estratégia legal que a Nintendo faz Ela não fica se envolvendo em lançar muita tranqueira É muito difícil ter um jogo do Switch Você fala, nossa que jogo horrível né, que jogo ruim Não, você tem, a maioria dos jogos aí são bem sólidos Porque a Nintendo pega, ela lança um negócio meio que divertido Ela faz um negócio legal, mas eles não são jogos extremamente caríssimos Né, ou algo que tipo vai dar um prejuízo pra ela Se esse jogo der errado Não, ela lança muitos jogos menores Tipo um Kirby da vida ali O próprio Princess Peach né, que é mais simples Pra lá na frente investir em outros jogos maiores Como o Tears of the Kingdom por exemplo Mas também ela tem jogos que são muito bons E que cara, sinceramente Você olhar pro Mario Wonder da vida Aquilo ali jamais vai ter mesmo gasto De um Spider-Man do Playstation E ele vende igual ou mais Então a Nintendo, ela tem Ela criou esse público Que os jogos dela são feitos pra ser legais Divertidos É, criativos Eu acho que esse é o público que ela formou E o estilo de jogos dela Mais criativos do que jogos com gráficos hiper realistas Tá, e a gente tem públicos desses ambos os lados Que agrada público desses ambos os lados Então se a Nintendo chegar e falar O Switch 2 vai ser 50% mais forte que o Switch A galera vai comprar a rodo esse negócio Porque o público dela não tá tão interessado nos gráficos Tá, mas calma Tem pontos relacionados a gráficos Que também, né Não adianta você ter uma batata da batata Porque também isso cria alguns problemas pra Nintendo Que são na questão dos 30 Parts Que a gente vai comentar aqui Mas o fato é que o público ele não liga tanto pra isso, né Ele quer jogos divertidos Eles querem jogos do Mario Eles querem Zelda Eles querem jogos que a Nintendo faz E que a Nintendo vira e mexe E faz coisas criativas nesses jogos Que ela faz isso daí É algo que a gente Apesar que a gente critica algumas posições da Nintendo O fato é que pra mim é inegável Que a Nintendo faz jogos muito divertidos Né Ela tem esses problemas Com alguns problemas de tradução Com, né Problemas ali de você não ter Muita facilidade em comprar Force Paris, né Inclusive a Bonox ajuda vocês aí Mas você sabe que não é tão fácil assim Não é igual tipo uma Sony Que você vai lá Pô O jogo saiu há dois anos Você acha por 50 reais Você não encontra um Zelda por 50 reais É muito difícil Né Eu diria que impossível Mas a Nintendo Ela faz jogos divertidos Eu acho que isso aí não dá pra gente negar Ela é muito boa em criar esses jogos E isso independe do quesito gráfico dela ou não Então vamos lá A Nintendo Vai ter que ter um console um pouco mais forte Na minha opinião Retrocompatível Eu acho que isso aqui pra mim é essencial Ele tem que funcionar com jogos de Switch 1 Né Mas o Switch 2 ele precisa ter Um hardware que não fique tão atrás No meu ponto de vista Eu acho que ele deveria Seria o ideal ele ficar igual ali O Series S Ou talvez um pouquinho acima Talvez um pouquinho abaixo Mas não muito longe do Series S Tá Porque a gente tem ainda a questão Do study party deles, né Porque os jogos study party aí Do Switch acabam deixando muito a desejar E ele acaba recebendo por Sido receno recebendo por muitos Como um console meio que secundário Embora muitos usem como console principal Muita gente compra o Switch Pra jogar aqueles jogos que a Nintendo faz muito divertidos Mas o COD, o FIFA da vida Os caras tão lá no Series X, no Series S Porque por mais que você tenha porte pro Switch Eles não são agradáveis visualmente Por mais que os caras consigam tacar um The Witcher 3 E fazer um milagre Pô, é muito melhor se você tiver uma opção De jogar um The Witcher 3 Num Playstation 5, né Ainda mais com o update de geração Do que você querer jogar Num Switch ou num Switch 2 fraco Então tem esse ponto da Nintendo Que é nessa questão dos study parties Porque qual seria o ponto positivo, né Se ela tiver um console nível Series S É porque, tecnicamente Se um jogo tá rodando no Series S Ele vai rodar nessa geração do Nintendo Switch A Nintendo meio que vai se equiparar de geração E não vai ficar tão atrás Vão ter downgrades, como o Series S tem Mas eles não vão ser tão altos Quanto a gente percebe ali no Nintendo Switch, né Inclusive, seria muito interessante Eu não sei, porque são arquiteturas diferentes Como eu falei, né Ela vai ser NVIDIA, outra vai ser AMD Seria muito interessante se ainda Se fosse prático Você conseguir portar jogos de outros consoles pra eles Porque ao momento que o cara otimizou Pro Series S Ele vai conseguir Dar uma otimizada pro Switch Mas já aproveitar aquela otimização prévia Do Series S São hardware diferentes Então vai ter alguma mudança Mas ele vai conseguir portar isso pro Switch De uma forma mais facilitada Então nesse quesito, o study party O Switch vai ficar muito bem ainda Melhor ainda Na fita Em questão do que o Switch 1 Só que é aquilo, cara Eu acho que a Nintendo Ela tá em ótimo Uma zona de conforto muito boa Se ela lançar um sucessor do Switch Que seja híbrido E com retrocompatibilidade Esse console vai vender horrores Se ela continuar lançando os jogos que ela lança Que são divertidos Se no lançamento tiver um novo Mario 3D Esse negócio vai ser recorde de vendas E é isso que é a Nintendo É esse que é o público que a Nintendo criou Ela criou um público Que gosta desses tipos de jogos Que não são graficamente incríveis Ela também, consequentemente Criou um grupo de pessoas Que estão dispostas a pagar caros Por jogos que não caem aí de preço Então a Nintendo Ela tá numa zona muito boa Em questão ao seu público Em questão de vendas Tanto que ela pode ser Que seja a empresa Que vai ultrapassar Como o console Marvel De todos os tempos Isso pode vir a acontecer Porque o Switch Foi um acerto absurdo Vindo do Wii U Que foi meio que Uma falha Por parte da Nintendo Em questão de vendas A gente tem um sucesso absurdo Com o Nintendo Switch E se ela conseguir Replicar isso Manter Esse status que ela tá É só sucesso pra mim O Nintendo Então assim Ele precisa ser potente Cara Ele não necessariamente Precisa ser extremamente potente Mas vai ser legal Se ele for Né Indo do ponto de vista Da Nintendo E do público da Nintendo Tá Então Se for um console Igual o Series S Pô Beleza Né O público da Nintendo Tá feliz É O público da Nintendo Vai tá mais feliz ainda Porque vai tá recebendo mais jogos De uma forma melhor E não tão Downgrade Izado Igual no Switch 1 Mas também A galera ali vai tá feliz Porque muitos vão comprar Beleza E se precisar Eu compro um outro console Pra jogar Né Os jogos ali Que eu quero Que não vão rodar no Switch Né Mas É Eu acho que do ponto de vista Nintendo tá bem Dos dois casos Mas basicamente é isso Meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui nos comentários O que vocês acham sobre isso Um grande beijo Um grande abraço Um grande beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau